O governo federal espera regulamentar o teto salarial dos servidores públicos para acabar com os chamados supersalários, como o do juiz Mirko Vicenço Gianotti, da Sexta Vara de Sinop, em Mato Grosso. De acordo com o portal Transparência do Tribunal de Justiça do Estado, o magistrado recebeu mais de R$ 500 mil de salário em julho. O salário do juiz Mato Grosso é 15 vezes maior do que o teto previsto na Constituição, de R$ 33.700 para pagamentos de servidores públicos. O valor constitucional para limite dos salários não é respeitado porque é permitido atualmente a incorporação de gratificações, indenizações e horas extras, entre outros benefícios, nos vencimentos dos servidores públicos. O governo federal pode mudar as regras do acúmulo de benefícios, editando uma medida provisória ou apoiando a aprovação de um projeto de lei que já foi discutido no Senado e está parado na Câmara dos Deputados, como explica o deputado federal Rubens Bueno, do PPS Paranaense. Esse projeto foi aprovado no Senado, depois de um grupo de trabalho, comissão especial, para evitar a burla ao artigo 37 da Constituição, quando estabelece claramente os limites remuneratórios de agentes públicos, políticos, em todas as esferas. E, de repente, aprovado e encaminhado à Câmara em dezembro do ano passado, até agora. Nada aconteceu, nenhum passo foi dado depois que chegou à Câmara. O projeto de lei dos supersalários prevê que todos os vencimentos dos servidores públicos, como salários e horas extras, por exemplo, devem ser somados e não poderão estourar o limite do teto salarial de R$ 33.700. Ficam de fora da soma apenas o auxílio alimentação, as diárias de viagens a trabalho e o auxílio transporte. Para o deputado Rubens Bueno, o projeto vai impedir incorporação indevida de benefícios aos vencimentos dos servidores públicos e acabar com os supersalários. O que acontece é que nós estamos vendo, a cada dia que passa, incorporar aos salários demandas judiciais ao longo do tempo, função fora da sua cidade, enfim, vários motivos e penduricalhos que fazem com que hoje tenhamos aqui agentes públicos e políticos ganhando R$ 80,00, R$ 100 mil por mês. Nos vencimentos do juiz Mirco Vicenço Gianotti, constam gratificações de mais de R$ 25 mil, indenização de R$ 137 mil e mais de R$ 40 mil em vantagens eventuais, de acordo com o portal Transparência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. De Brasília, Cristiano Carlos.